Bom, esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo a Raquel, doutora Raquel, que é do AC Camargo, tem um cargo de direção lá na Oncologia, e eu quero agradecer, Raquel, você ter acertado estar aqui com a gente hoje, é um prazer. E assim, seguindo as conversas que a gente tem tido com alguns médicos, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Raquel, é nesse cenário de, digamos assim, de concentração na área da infectologia, por conta da Covid-19, a gente ouve muito que certos procedimentos como colonoscopia, endoscopia e vários outros tipos de exames que são preventivos, de alguma forma, de quadros de câncer, possivelmente, foram adiados, inclusive porque muita gente tem medo de ir para o hospital. E assim, você acha que isso pode significar daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, quem sabe um índice maior de mortalidade em câncer, porque os possíveis tubores não foram diagnosticados há tempo? Em primeiro lugar, eu queria também agradecer o convite, é um prazer estar aqui nesse canal hoje com você, Pondé, sou sua fã. Obrigado. Essa é uma pergunta muito importante, e eu gostaria que o maior número de pessoas ouvissem a pergunta e a resposta, né? Então, a gente realmente está vendo uma queda significativa no número de pacientes que vêm ao hospital. E aí, na minha área, como oncologista, que isso não deveria acontecer, a gente vê uma queda muito grande. Então, no AC Camargo, que é o serviço que eu trabalho, que eu sou a diretora da oncologia, o número de consultas na oncologia caiu pela metade. O número, a proporção de pacientes que deixaram de fazer endoscopias e colonoscopias reduziu 87%, né? Então, caiu para 13%. E cirurgias é a mesma coisa em todas as áreas. E esses números, a gente vê também em outras especialidades, né? O Incor publicou recentemente que, comparado com a média deles da última década, eles vêm tendo metade do número de infartos no serviço. pacientes que chegam para tratar um infarto. A gente sabe que o câncer, o infarto, não deixou de acontecer, né? Então, as pessoas estão tendo a doença em casa, então, a gente está tendo sangramento retal e não vai procurar saber o que é, ou está tendo uma perda de peso sem causa aparente, não vai investigar, uma dor e por aí vai. Isso se reflete nas visitas de pronto-socorro, que diminuíram muito também, na média, em torno de 50% a 60%. Então, a maioria dos pacientes que vão hoje em pronto-socorro, em São Paulo, é mais para avaliar sintomas de gripe do que qualquer outra coisa. Então, os pacientes estão com muito medo, as pessoas estão com muito medo de ir ao hospital. A COVID-19 é para ter medo mesmo, né? Mas também não é o fim do mundo. Então, se a gente pensar nos pacientes de maior risco, que são idosos, com doença cardiovascular, pessoas que têm problemas de pulmão, até câncer, né? Na pior das hipóteses, a mortalidade vai ser 20%, 30%. Então, a maioria vai se curar, sim, mas o câncer pode não ser curado. Então, hoje a gente vê os números aí na TV. Ah, hoje morreram não sei quantos de COVID, não sei quantos. Mas a gente não vê quantos morrem de câncer. Isso deveria ser mostrado para as pessoas também valorizarem. Então, respondendo a pergunta, se eu acho que vai ter uma mortalidade, eu não tenho a menor dúvida que vai. Inclusive, a gente acha que até um futuro muito próximo, talvez daqui a uns dois, três meses, esses pacientes vão vir para o hospital. Só que vão vir muitas vezes com doença que não é mais passível de cura. Às vezes, tumores grandes que não podem ser operados e onde a quimioterapia paliativa é o único recurso. A gente está fazendo até um estudo no hospital, a gente está comparando com três meses do ano passado, a média e o perfil de pacientes com câncer coloretal e agora em maio, junho e junho. Então, na verdade, a gente vai comparar se esses pacientes que vão chegar agora têm um tumor mais avançado, por exemplo, ou se eles têm uma mortalidade maior, comparado com uma época normal, vamos dizer, onde os pacientes vinham por sintomas e até faziam exames de rastramento de câncer. Então, na área de câncer coloretal, por exemplo, existe uma recomendação nacional ou internacional que pessoas deveriam começar algum tipo de rastramento primário a partir dos 45 anos. Eu me encaixo, inclusive. Então, uma colonoscopia, ou pelo menos uma pesquisa de sangue oculto, mas uma colonoscopia seria o ideal se disponível. A gente sabe que no Sistema Único de Saúde não tem colonoscopia para todo mundo, que é uma pena. Mas você diagnostica um câncer coloretal bem no início, a chance de cura é praticamente 100%, enquanto na doença metastática é zero. Perto de zero, se não for em torno de 5%. Então, a gente vai ver um aumento de mortalidade, a gente vai ver um aumento de pessoas com cânceres não curáveis, mais avançados, com mais sintomas, com mais difícil de tratar. Agora, Raquel, você acha que seria possível, você disse com toda razão que a COVID-19 é para ter medo mesmo, apesar de que não é o fim do mundo, em comparação a níveis estatísticos de outras epidemias, mas, sim, cada vida que se perde é um absoluto, esse é o problema, por isso que é para ter medo mesmo. Mas você acha que teria sido possível? E o que eu estou te perguntando, eu não acho que a resposta seria possível, tá? Então, não há pergunta retórica. Você acha que teria sido possível uma outra condução da comunicação sobre essa pandemia que não tivesse criado um esvaziamento de cuidados primários? Teria sido possível? Não sei se por conta da gestão pública da saúde... Bom, federal, a gente não tem muito o que esperar a essa altura. É assim, teria sido possível uma outra conduta da gestão pública da saúde? Ou teria sido possível algum tipo de comunicação por parte dos próprios hospitais, pelo menos os grandes hospitais, né? Que não tivesse levado a esse tipo de pânico generalizado, no sentido de dizer assim, olha, podem vir ao hospital, a gente separou alas uma da outra, você não vai cair morto se pisar dentro do hospital. Quer dizer, teria sido possível essa comunicação? Essa comunicação foi feita e não surtiu efeito? Como que você vê, você como diretora da Oncologia da Secamarco, eu acho que não, eu concordo com você, Pondé, porque ninguém sabia como lidar com isso, ninguém tem experiência, né? As pessoas que tiveram experiências não estão mais aqui, de pandemias, né? Então, eu acho que o pânico no começo, ele foi importante para deixar as pessoas dentro de casa, né? E o Brasil ficou assistindo pela TV o que acontecia na Itália, o que acontecia na Espanha. A gente teve tempo de se preparar melhor, isso eu não tenho a menor dúvida. Sabe? Eu acho que até no governo na gestão do Mandetta, assim, houve uma preparação adequada, já a construção dos hospitais de campanha, certo? Então, eu acho que a preparação começou bem depois, a gente sabe o que aconteceu aí na política, degringolou. Então, eu acho que o Brasil perdeu um timing de se preparar adequadamente para evitar repetir a história da Itália e da Espanha. Mas todo mundo foi pego de surpresa, né? Mesmo nos hospitais de referência, como a Secamargo, no começo a gente começou a ver a lista de pacientes, vamos ver quem é que está só em acompanhamento, alta chance de cura, vamos pedir para eles postergarem as visitas médicas para daqui a alguns meses. Todo mundo fez isso, né? E aí, todo mundo percebeu que o pânico talvez foi demais. Mas hoje, às vezes, vendo a TV, a gente fica na dúvida se é demais mesmo, porque tem que ter um filtro, né? Então, mesmo com todo o pânico, vamos dizer, muita gente está na rua, né? A gente vê aí o pessoal na balada, no baile funk, todo mundo junto, nas manifestações da Paulista, todo mundo grudado. Então, ainda assim, para alguns grupos de pessoas, o pânico não é suficiente, né? Eu acho que, assim, o pânico, ele foi útil no começo, acho que agora ele tem que ser equilibrado, mostrando que, o que eu acabei de falar, é para ter medo, mas também, assim, não dá para parar a vida, né? E também parar a vida é uma coisa muito, eu diria, muito elitista, né? Para a vida, quem pode parar a vida, né? Claro. Quem tem que trabalhar, não pode parar a vida, não vamos ser hipócritas nisso, né? Então, acho que tem que ter um pouco de equilíbrio. E eu acho que a mídia, ela, e eu acho que a mídia tem ajudado isso, tem publicado notícias que mostram que outras doenças não devem deixar de ser tratadas, etc. Mas acho que faz parte, é algo muito novo, é novo para os médicos, é novo para os cientistas, né? Então, a gente tem medo do desconhecido, né? Então, acho que faz parte. Se os hospitais fizeram isso, acho que não, no começo ninguém fez, todo mundo estava com medo também, os médicos com medo. Eu tenho muitos colegas meus que têm medo e não querem, por exemplo, operar ninguém até isso acabar. Só que isso acabar vai demorar muito tempo. Então, acho que tem que baixar um pouco agora a poeira e equilibrar um pouco o discurso do que realmente é real. O que a gente tem que ter medo, como a gente tem que se proteger para evitar problemas, mas a vida não pode parar. Você falou uma coisa aí sobre a cobertura da mídia que apresentou e tem tratado artigos assim, artigos assados, né? E no começo da nossa conversa você brincava perguntando a gente vai falar numa linguagem que não seja exatamente médica, mais ou menos assim. Mas o que você acha? Eu vou te contar uma pequena história. Recentemente, um amigo meu que é engenheiro, certo? Alguém assim, muito bem sucedido na vida, na profissão e tal. E, portanto, engenheiro, entende matemática. Entende de estatística. E ele virou para mim e falou assim, André, tudo bem, eu sou engenheiro, entendo de matemática, entendo de estatística, sou da classe alta, mas agora eu sou obrigado a ficar entendendo o texto na mídia com o repertório médico. Eu não conheço nada de epidemiologia, não entendo nada de infectologia, não entendo nada de epidemiologia nem de imunologia. Os médicos, a mídia fica publicando o texto de médico falando da pandemia e a gente fica mais perdido do que segue o tiroteio, porque, no fundo, a gente não entende direito o que está acontecendo. Então, assim, como que você vê? Porque agora a tendência vai começar a baixar. Os dois grandes jornais aqui de São Paulo, no domingo, já pisaram um pouco no freio. A gente percebe, por conta de estar dentro da folha, o caderno cotidiano já apareceu com o nome principal, a saúde estava dentro, entendeu? O caderno coronavírus já não estava, não era o caderno coronavírus, ele estava dentro do caderno cotidiano no domingo. Durante a semana, voltou, mas a gente já percebe que há um processo natural, há um cansaço de engajamento, por conta da própria mídia. como que você vê esse fato de que a pandemia lançou alguns médicos ou cientistas a um certo nível de celebridade e todo esse ruído com o vocabulário médico que foi acontecendo? Eu dei o exemplo do meu amigo porque ele falou, pô, mas eu não consigo entender, eu vou no Google, boto a palavra, mas o que a gente faz para entender a epidemiologia, Pondé, ele perguntou para mim. Então, como que você vê isso? Eu acho que gera muita confusão mesmo, gera muita confusão. Os artigos do serviço chamado Imperial College, que é da Inglaterra, que foram publicados em tudo que é lugar, descrevendo as curvas de epidemiologia, eu fui ler, eu fui estudar como são feitos aqueles modelos, eu gosto de estatística também, mas eu concordo, é muito confuso. E essa confusão da linguagem médica, isso se reflete em inúmeras áreas, não é só agora em Covid-19, não. Então, vou dar um exemplo que a gente vê muito, eu faço muito pesquisa em oncologia, e a gente tem os estudos clínicos que são pesquisas onde se testam remédios novos para câncer. E todo paciente que vai participar de um estudo clínico, ele precisa assinar concordando com a sua participação. Esse documento se chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. É muito difícil de ler, é muito técnico. Então, a gente fez um estudo, já tem alguns, tem uns 10 anos que a gente publicou esse estudo, eu orientei um aluno, em que a gente avaliou quantos anos na escola é necessário para você ler e entender um termo de consentimento de uma pesquisa em oncologia. 120 anos. era necessário para o lado para poder... Sendo que a média da escolaridade da população que a gente estava avaliando era menos de 4 anos na escola, anos complexos. Ou seja, a maioria não entende nada, né? E a oncologia, ela está tão complexa que mesmo colegas de outras especialidades não entendem também. Então, o que dirá agora também infectologia? Então, eu acho que uma das causas dessa confusão justamente é como essa mensagem ela é passada. Mas não só a mensagem, eu acho que, como você falou, alguns colegas acabaram ficando celebridades, muitas atitudes oportunistas nesse momento, pseudociências que a gente fala e isso deixa as pessoas confusas, né? De um lado, você tem pessoas falando olha, a hidroxicloroquina não funciona. Ah, mas ela é perigosa. Não, mas ela era vendida antes, sem receita, por que agora é perigosa? E aí, as pessoas ficam perdidas. E eu acho que falta realmente, eu acho que falta às vezes, o jornalista, muitas vezes, ele convida pessoas de diversas áreas, e aqui não só médicos, sem às vezes saber a integridade daquela pessoa. Alguém que vai gerar notícia se convida, né? E eu acho que isso gera muita confusão. A história da cloroquina é o exemplo clássico, né? Pessoas defendendo, baseado em argumentos muito ruins, eu diria, para não usar outra palavra, e a sociedade científica defendendo, mas com uma linguagem muito complexa. E aí, o leigo olha aquilo ali não entende nada. Então, acho que precisa ter um espaço de linguagem bem simples de pessoas íntegras que não estejam ali para se autopromover ou tentar ser ministro da saúde para ajudar a população. É que o convite à mídia de alguém que normalmente está exercendo o seu trabalho normal no dia a dia, normalmente é um convite que traz junto a possibilidade da vaidade e traz também a possibilidade da rede de contatos, da exposição, de você, de repente, agregar valor à sua própria carreira. Então, o mundo é muito complicado, né? Assim, ele é muito complicado, muito ambivalente de todos os lados, mas o fato é que, assim, do ponto de vista da recepção, eu sei, muitas vezes, o editor no jornal, na televisão, ele quer chamar alguém que entende de um assunto e, às vezes, alguém conhece esse alguém ou, às vezes, se olha no Google, olha o currículo, a posição que a pessoa está, a experiência que ela tem e, às vezes, a pessoa não tem media training também, não sabe falar em mídia. Então, isso, às vezes, também cria uma confusão no conteúdo. Porém, o que eu estava te perguntando de uma outra forma agora é o seguinte, você não acha que essa epidemia virou também um grande ruído e parte desse ruído é o fato de que as pessoas têm que lidar com o tipo de informação que elas não conhecem. Então, o debate sobre a cloroquina, por exemplo, até hoje, tem gente que continua achando que a cloroquina funciona e quem boicota a cloroquina é porque trabalha para o Dória. É. Entendeu? A gente lida com as feitas, é difícil, não é? É. Então, assim, mas de qualquer jeito eu tenho a impressão que tanto os médicos quanto os cientistas, eles foram lançados uma coisa que em epistemologia se chama de social engagement, né? Foram jogados num engajamento social em nível de mídia em geral e muitas vezes você não tem esse treinamento, nem na faculdade de medicina, nem na biomédicas, em quem está se estudando para ser cientista, digamos assim, na área de biomédicas e aí você é lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra, King's College na faculdade de medicina tem uma disciplina chamada social engagement, né? Onde tanto médicos quanto biomédicos são, fazem um curso sobre como e a responsabilidade que existe quando você fala, porque quando um médico fala na mídia é quase um oráculo, né? num ambiente como esse que a gente está vivendo agora, nesse. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Raquel, que tem a ver com o que você falou, que você falou que você é bastante envolvida em pesquisa oncológica, né? Fala para mim, como é possível fazer pesquisa oncológica no Brasil? Como é que funciona isso? Já que o Brasil não tem dinheiro. Basicamente isso. Sim, mas dá para fazer, tá? A primeira coisa é dá para fazer. dá para ser competitivo na vanguarda? Difícil. Então, fazer pesquisa no Brasil é bem complicado e eu diria que não é para os fracos, né? Porque assim, muitas etapas, muitas frustrações. Dá para fazer pesquisa de vários tipos. A meu ver, é importante a gente olhar nichos, né? Então, e fazer o que o pessoal chama de estratégia do oceano azul, né? Então, vamos dizer, hoje, assim, vamos dizer, a vedete da pesquisa em oncologia é a imunoterapia. A imunoterapia é um tipo de tratamento diferente da quimioterapia, que a quimioterapia, ela age diretamente matando a célula tumoral e células sadias também. A imunoterapia não age direto, ela faz o sistema imunológico atacar a célula do tumor. Então, vamos dizer que é uma responsabilidade compartilhada. O corpo do paciente também tem que reagir bastante. e hoje, assim, é o grande foco de pesquisa. Se eu for começar um projeto agora, eu não vou fazer imunoterapia, porque eu não vou conseguir ser competitivo. Por quê? Falta dinheiro, falta dinheiro em áreas específicas, falta dinheiro para pesquisa clínica. A pesquisa clínica é qualquer pesquisa que envolve seres humanos e aqui mais quando a gente vai tentar testar algum tratamento novo. Não existe verba do governo para fazer esse tipo de estudo. E a gente fica muito dependente de patrocínio da indústria farmacêutica que produz os remédios. Na maioria das vezes, eles não têm nenhum interesse em financiar um estudo no Brasil. Eles querem financiar nos Estados Unidos, porque é o maior mercado, é responsável por 50% das compras de um medicamento. 50% é o resto do mundo. Então, faz sentido. Eles querem, é uma empresa, é um negócio. Eles querem aprovar lá e aí tem o seu mercado garantido. Então, tem pouco interesse de aprovar no Brasil. Quando aprova no Brasil também, é restrito a quem tem convênio, que é 20% da população do Brasil. 80% é SUS puro. Então, apesar do Brasil parecer ser um grande mercado para muitas coisas, para medicamento novo não é, porque não existe acesso para todo mundo. E, além disso, a gente é muito lento. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu tive uma ideia de um projeto para um estudo clínico para testar um medicamento para evitar morte em pacientes com câncer e covid. Um remédio que diminui a chance de trombose, que é uma das causas de morte em pacientes com covid. E pacientes com câncer têm mais chance de fazer trombose. Então, faz todo o sentido. A gente estava discutindo essa ideia. O que é trombose? Trombose são coágulos. Falando para... Aham, isso aí. Não há dos, no pulmão, no coração, no cérebro. As pacientes acabam morrendo. A agência de São Paulo, de pesquisa de São Paulo, chama FAPESP. Então, eu fui ver, vou tentar, então, uma verba FAPESP para financiar isso, porque eu preciso de dinheiro para fazer os testes de laboratório, para uma enfermeira de pesquisa para me ajudar na coleta dos dados, na compra do remédio. Se eu submeter agora e der certo, eu vou conseguir o dinheiro daqui uns sete meses. Sete meses, o número de casos já diminuiu muito, acabou. Então, a gente demora muito. Enquanto que, assim, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha são muito rápidos em gerar conhecimento. Então, a gente fica muito para trás. Isso é um motivo para desistir? A meu ver, não. Porque você pode fazer coisas que tenham muito a ver com a realidade brasileira ou tumores que são mais frequentes aqui, coisas que são nossas e que a gente sai na frente. Então, vou dar um exemplo. A gente publicou na revista mais importante de tumores neuroendócrinos. Tumores neuroendócrinos são tumores que produzem hormônios, muitas vezes, e estão presentes em qualquer lugar do corpo. E esses pacientes, muitas vezes, recebem um remédio que trata muito bem a doença, mas oferece um risco maior de infecções. como no Brasil a gente tem infecções do tipo ainda tuberculose, infecções de fungo, então a gente avaliou, fez um estudo de vários centros, a frequência com que isso acontece, infecções oportunistas ou infecções graves nesses pacientes. Isso foi muito inédito porque ninguém está pensando nisso. As pessoas estão pensando, os cientistas estão pensando na imunoterapia ou na biologia molecular do câncer. Então, é um nicho, então a gente tem que ser muito criativo para ter perguntas inéditas que demandem pouco financiamento para conseguir publicar algo que seja útil para a comunidade. Então, dá para fazer, mas se dá para fazer a vanguarda, não, não dá. Não dá. Não dá para competir no nível de ser original. Dá para competir para a última coisa. Por que a FAPESP leva sete meses para aprovar? A FAPESP tem várias etapas. Então, uma delas, por exemplo, não é para aprovar, é para o dinheiro entrar. Vamos dizer que leva para o dinheiro entrar. Vai para revisores. Os revisores são, é gratuito esse trabalho de revisão. Então, as pessoas vão revisar quando elas podem, no final de semana. Então, isso já leva um tempo grande. A partir daí, tem uma, vamos falar, ocorre a aprovação. A partir do momento que ocorre a aprovação, tem aí uns 30, 40 dias para o dinheiro entrar na conta. Depois que o dinheiro entrar na conta, para eu fazer a primeira compra, eu tenho que fazer uma cotação, de três cotações para cada coisa que eu comprar. E cada coisa significa literalmente cada coisa. E aí, você tem que documentar essas cotações. E tudo isso demanda tempo. Algumas empresas de algumas coisas moleculares, por exemplo, kits moleculares, não dá para ter três, só tem um que vende no país. Então, eu tenho que pedir para eles me darem uma carta de que eles são os únicos no país. Então, vai gerando uma demanda de trabalho muito grande. Os serviços que fazem muita pesquisa no Brasil, geralmente, eles têm um escritório, escritório de projetos, que dão apoio. É um secretariado que dá apoio para fazer as cotações, porque se o médico tiver que fazer isso, esquece, não tem tempo de fazer isso. Sim, claro. Então, alguns, o médico faz mesmo. Então, no final, isso leva esse tempo todo. Enquanto que em outros países é muito rápido. É muito rápido. Mas você acha, Raquel, que se tivesse participação do mercado no Brasil, não estou dizendo de farmacêutica, a gente tem farmacêuticas brasileiras, a gente sabe, razoavelmente grandes. Mas, assim, se tivesse um investimento maior da iniciativa privada, não só da indústria farmacêutica, mas, em geral, essa pesquisa poderia ser um pouco mais apressada, no bom sentido, agilizada, não apressada, poderia ser mais agilizada, porque a FAPESP é um órgão do Estado. Eu tive Bolsa FAPESP a vida inteira, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, ela é um órgão do Estado e tem a burocracia estatal que a gente conhece. se tivesse... Porque no Brasil, uma coisa que a gente sente muitas vezes é que é uma desconfiança em relação ao mercado. As instituições de ensino, elas desconfiam do mercado e as universidades, junto. O que você acha disso? Eu acho que as públicas, sim. Existe meio que uma versão, eu diria. Fiquei muito tempo na USP, no ICESP, então, a gente percebia isso. Qualquer coisa que vem de fora, não, temos que fazer FAPESP. Aquela coisa muito... Na Secamargo é diferente. A gente tem até... Agora, até com... Tem um grupo no hospital que trabalha a captação de doação de empresários mesmo. Brasileiros. Brasileiros. Isso tem uma prestação de conta. Isso facilita demais. Existe um pouco de desconfiança também dos doadores, né? Não estou dizendo em relação ao Secamargo, mas o brasileiro, ele tem desconfiança de doar. por motivos óbvios, né? A gente vê tanto desvio de verbas em ONGs, em fundações, etc. Então, eu acho que isso atrapalha bastante. Mas, eu vou dizer que é uma oportunidade. Eu acho que deve ser explorada. Existem benefícios, isenções fiscais. Uma coisa que é mais fácil é a doação de empresários para coisas estruturais, onde fica o nome, né? O prédio do ator tal, o prédio do ator tal. A pesquisa científica não dá para colocar o nome. Então, é uma coisa mais altruísta mesmo. Mas, é possível. Eu acho que é um caminho. Porque, se a gente depender só do financiamento público, a gente fica muito limitado. Depender da indústria farmacêutica também é difícil. Hoje, eu tenho quatro estudos financiados por indústrias diferentes. Inclusive, até uma indústria brasileira que a gente tem um estudo em câncer gástrico. Mas, é difícil. Para eu conseguir esses quatro, eu tentei uns 30, pelo menos. E tem que ficar tentando e tomar não e ganha. Mas, acaba conseguindo. Mas, limita muito. Então, eu acho que a doação é uma boa oportunidade, sim. Também, eu acho que não tem outra. É isso ou nada. se você pensar em um jovem médico, uma jovem médica em oncologia que está começando a carreira, certo? Sei lá, saiu da residência, talvez tenha feito algum fellow, não, um doutorado, sei lá. no Brasil, a opção por se dedicar uma parte do seu tempo à pesquisa significa que a médio prazo, pelo menos, e a longo prazo, com certeza, ele ou ela vai ganhar menos dinheiro? Vai. Do que se ele só se dedicasse à clínica ou à cirurgia oncológica? Vai. Mas, eu encorajo muito meus residentes, felos e alunos, porque eu acho que é um investimento de carreira. Então, no começo da minha vida profissional, eu ganhava bem menos que meus colegas. Hoje, eu não posso reclamar, eu estou muito bem. Eu acho que você constrói a sua carreira e, a partir do momento que você constrói a sua carreira, depois você, vamos dizer que tem uma curva, você consegue uma posição, você se torna conhecido numa área, você gera conhecimento naquela área, você se torna um líder de opinião naquela área, em vez de ser simplesmente alguém que está o dia inteiro correndo e atendendo o paciente ali e aqui. Então, eu acho que é melhor o raciocínio, faz a gente ficar sempre perguntando e as perguntas vêm da clínica, a gente atende um caso, fica com dúvida, será que eu faço isso? Será que foi aquilo? Vamos fazer uma pesquisa nisso. E aí você se sente mais, eu, pelo menos, me sinto mais útil nesse sentido. Então, eu encorajo muito meus alunos e residentes a fazer, olha, vamos fazer o mestrado ou se der para fazer o doutorado direto, na residência do Ossé Camargo, eu estou lá há três anos, a gente colocou que, uma das coisas que eu coloquei, todo residente tem que publicar o seu TCC. Além do TCC ser obrigatório, que é a tese de conclusão de curso, tem que publicar. Então, isso melhora. Mesmo que eles não sigam a carreira acadêmica, eles nunca mais vão ler um artigo científico da mesma forma, porque eles aprenderam como faz. Então, você cria visão crítica para quem não vai seguir. para quem vai seguir que eu acho que vale a pena, eu acho que constrói a sua carreira, se especializa e o benefício ele vem depois. Lógico, se a pessoa às vezes se forma e tem uma necessidade financeira muito iminente, não dá. Mas para quem puder, vale, eu realmente acho, eu acredito nisso, eu acho que vale a pena, mesmo no Brasil. E assim, a última pergunta, porque eu já recebi o sinal aqui da Fernanda de que nosso tempo está esgotado. Mas assim, dentro do cenário dos hospitais que tem serviço de oncologia, o Asecamargo especializado em oncologia, o Asecamargo tem um, digamos assim, um investimento mais robusto em pesquisa, não? Tem, tem porque é uma fundação também, né? Então, o que é gerado da parte dos convênios é reinvestido em pesquisa e também para sustentar o SUS, né? Porque hoje, assim, o que a gente recebe do SUS não paga o tratamento. Então, a gente tenta ao máximo deixar os tratamentos muito parecidos de quem tem convênio, quem tem SUS, é a mesma equipe médica, as mesmas cirurgiões, etc. Então, a gente tenta fazer isso. E aí é reinvestido. Então, a Asecamargo, a gente tem um prédio de oito andares só para pesquisa e oncologia. Então, lá tem genômica, tem gente que estuda microbiota, que são os tipos de bactérias que existem no intestino. A gente sabe que dependendo do tipo de bactéria, o câncer vai melhor ou vai pior com determinados tratamentos. Tem gente que estuda a presença e o tipo das células do tumor no sangue, consegue detectar essas células no sangue e ver como que elas são. Tem uma área só de imuno-oncologia que estão estudando como que o tumor reage ao sistema imunológico e aos tratamentos de imunoterapia. tem a área de pesquisa clínica onde se testam remédios novos. Tem a área pré-clínica onde tem modelos animais, modelos de célula. Uma infinidade. Então, assim, eu gostaria que meu dia tivesse 36 horas para eu poder aproveitar tudo. eu fico bastante com eles, assim, eles são super abertos, mas muitos não conseguem ter o tempo. Mas eu, por exemplo, eu bloqueio duas tardes da minha semana para pesquisa. Se eu enchesse ela, eu ia ganhar mais. Mas ainda hoje, na posição que eu estou, eu opto por ganhar menos para fazer algo que eu gosto e que eu acho que é útil. O AC Camargo, ele faz uma coisa que, até onde eu sei, eu desconheço que outros serviços façam desta forma. Porque no Brasil não existe o cargo de pesquisador clínico. Então, existe empregos de pesquisador, mas não médico que faz pesquisa clínica. Isso não existe. Então, o que o AC Camargo faz? Vamos dizer, para ajudar a pessoa que quer fazer isso e dedica seu tempo. Então, o AC Camargo, ele remunera de acordo com o número de pesquisas, o número de alunos, o artigo publicado. Então, é uma forma de estimular as pessoas a dizer, olha, se você tirar uma parte da sua verba mensal para fazer pesquisa, não é 100% zero. A gente te ajuda de certa forma. Eu acho que isso é muito legal. E tem também editais internos. Então, todo ano tem uma verba que o hospital dedica para desenvolvimento de estudos. Então, esse ano, ano passado, esse ano, eu ganhei ano passado, esse ano, não perco uma oportunidade. é 100 mil reais. Então, é uma competitividade interna, você manda projetos de acordo com o tema e aí tem uma avaliação imparcial externa que diz, olha, esse, 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 acho que a instituição em oncologia, eu diria que não tem nenhum outro serviço no Brasil, porque eu trabalho lá, é por isso que eu fui para lá também, que faz tanta pesquisa. Bom, Raquel, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, acabou nosso tempo. Foi um prazer conversar com você, tá? Eu espero que a gente se encontre em outros momentos e quem sabe a gente possa conversar presencialmente de novo. Tomara. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel.